Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, eu vou fazer o react da música do Eddie Sherry Fit Chefin, Tchustip, tá ligado não, da música dele Que isso? Falei em greve, ó, Tchustip Tá ligado, rapaziada? É, vamos começando por aí Rapaziada, mencione a história de vocês, pô, tá vendo que Vocês estão vendo o meu vídeo dessa moral de cria lá, caralho Falei em greve, ó, Tchustip Tchustip E é isso, mano, vê como é que tá a sua obra de arte, caralho Vou te ser bem sincero, rapaz Que rolê aleatório, mano, tá ligado? Caralho, Eddie Sherry, Fit Chefin, mano Menor tá representando o Chefinho, sou fã dele pra caralho Moleque mais do que merecedor, mano Paco reto, moleque é muito bravo E é isso, se inscreve e deixa muito like Chefin E é isso, mano, Menor é monstro Junto com o Eddie Sherry ainda Porra, tá maluco, velho, esse cara já ouviu as músicas dele só em filme Tá ligado? Só em bagulho, assim, em filme, em televisão Tá ligado, rapaziada? E o cara é monstro, porra, e é isso É isso, mano, porra Fé em Deus, se inscreve e deixa muito like Vamo que vamo Ai, Eddie Sherry se representa muito nesse nosso revibzinho, tá ligado, mano? Ele é bravo, ele é bravo Tipo, apurreto I had a bad week Spent the evening pretending it wasn't that deep You could see in my eyes that it was taking over I guess I was just blind and caught up in the moment You know you take all of my stress right down Help me get it off my chest and out Into the ether with the rest of this mess It just keeps us depressed We forget that we're here right now Cause we're living life at a different pace Stop gonna concentrate Keep the pressure on your bound to break Something's got to change We should just be canceling all our plans And not give a damn if we're missing I don't want the people to think it's right Seeing through a picture behind a screen And forget to be Lose the conversation for the message that you'll never read I think maybe you and me We should head out to the place where the music plays Lose 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 Chefe Uma Lamborghini preta você vem O que é andar na minha Mercedes Benz? Eu sou tão novo enriquecendo os bens Olha o relógio tem um rolete day Pisando fofo tem um diodo aqui é tão raro e tu olha pra quem? Eu fui de cara no teu cole e tu me fez jefem Agora olha a madrugada vem Não é o mesmo longe de você Olhando o tempo eu pude perceber Que algumas coisas tem que se esquecer Tava falando umas coisas e pensei no futuro Mandei mensagem pra saber de tudo Só que no fundo se dava um duro Pra poder explicar tudo o que eu senti através da passagem Pedindo trocada pra ficar na paro e vou continuar You go all now Two-stepping with a woman alone All my troubles turning up the mind In your eyes electrified Keep turning up and go all now We had dips and falls in our time But we know what it needs to be Old and love and belong in love And all we need is us to go all Night, night Two-stepping with a woman I love Night, yeah All we need is us to go all night Night, night Two-stepping with a woman I love Just a night All we need is us to go all night Eu não sou de macho Primeiramente mano, quando eu ouço falar da música dele Do Ed Sheeran, ta ligado Já penso logo música romântica Papo Red, não sei porque Esse cara é muito monstro mano Rapaziada a vibe que ele transmita através da música dele Ele é muito monstro, é muito monstro Toda as música dele mano Ele começa de um jeito Isso é ele somente o segmental do tom de voz dele Eu gostei demais, ta ligado rapaziada Independente mano do beat Independente se a moça começa ali violão Do Ed Sheeran, ta ligado Ele sempre se destaca muito porque a voz dele é muito boa Antigamente eu pensava assim, pô, todo cara que canta inglês canta pra caralho, né, mano Porque eu não entendia nada Hoje eu entendo mais ou menos, né, rapaziada Mas é isso, com o filho de chefinho, mano Chefinho representou, vamos ser bem sinceros O menor representou pra caralho, velho O moleque representou muito Teve uma hora que ele mandou um freestyle ali rapidão, velho Que eu falei, incorporou o Nogue, fodeu Mano, eu gostei demais, muito diferenciado, mano Tchusté, tá ligado? Porra, mano, eu gostei demais É, caralho, eu gostei demais mesmo, velho A música ficou muito boa Como ele é uma vibe muito boa, tá ligado, mano O Ed Sheeran cantar muito, mano Esse cara é muito brabo, velho Esse cara é muito brabo Eu já penso nele, tá ligado? Mas já penso já no filme romântico Que vem a música dele, em série Que tem a música dele E vários bagulho que vem a música dele, mano, tá ligado? O cara é muito brabo, porra, ele é muito brabo Eu tenho que dar reconhecimento a ele, o Ed Sheeran, tá ligado? E, mano, o Chefinho fazer parte desse bagulho dele É um bagulho muito foda, tá ligado? Porque vagabundo que tá há muito tempo no funk aí No trap, no rap, no pagode Deve morder a cara, porra Porque ver o Chefinho fazendo esse sucesso todo A mais cantando com o Ed Sheeran, tá ligado? O cara é famoso pra caralho O cara canta pra caralho Independente, o cara é referência O Chefinho começou praticamente Tá há muito tempo, não corre já, mas tá ligado? Estourou Tem pouco tempo, né, mano? O vagabundo deve ficar mordendo a cara Vendo a menor, cantando com esses caras E é isso, rapaz A vida é assim, mano A vida não é feita de quem tá há mais tempo A vida é feita de quem tem talento, tá ligado? Quem tem fé em Deus E é isso, mano Tem vários artistas aí que vai estourar ainda, né, mano? E é isso, mano Gostei demais Satisfação de estar podendo fazer o react dos dois Chefinho, sou fã dele pra caralho Meu nome é brabo demais Muito brabo Nós temos que dar o reconhecimento a ele Que ele é brabo Porque ele sabe disso É isso, mano E vamos que vamos, rapaz Se inscreve e deixa muito like E menciona a história de vocês Pelo menos que estão vendo o meu vídeo Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Fé em Deus